Ó, já apareceu, já pulei, já tomou na cara aqui, coloca só zaga, tele, tele, zaga, toma aqui a porradinha também, pode ir embora, mano, pode ir embora que eu permita, velho, cheguei aqui também, rapidão, só porrada de qualidade, vem, vem então, vem então, vem então, não é o brabo, não é o brabo, vem então que vai morrer pro meu, minha passiva, mano, vai morrer pro ser de tomb, mano.